Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Olha, pessoal, hoje nós vamos estar fazendo esse lindo lacinho, né? Que é o lacinho Ayla. Eu fiz ele aí no vídeo anterior, na fitinha número 5. Então, agora eu vou estar trazendo ele aqui na fita número 9, gente. Achei que ficou uma fofura. Fiz ele só com uma fita só, pessoal. Olha que fofura! Fica econômico também, dessa maneira aqui, né? Vou tentar tirando ele aqui da papeleta pra mostrar pra vocês. Não coloquei base, só as pontas mesmo. E... Porque eu gosto com ponta, tá, pessoal? E achei muito lindo. Fiz essa decoraçãozinha aqui, coloquei o estraz aqui, ó, nessa partezinha aqui de dentro, ó. E aqui, né? Nas pontinhas. Decorei com estraz e aqui no meio. E aqui nas pontas também. Fiquei colocando um pontinho de luz aí. E achei que ficou muito fofo, gente. Olha que delicadeza, que fofura, né? Então, vamos lá pro passo a passo dessa fofura, gente. Olha, pessoal, pra nós estar fazendo esse lacinho, nós vamos estar utilizando aqui, ó. Vão ser dois pedaços com 22 centímetros, pessoal. 22 centímetros. É a fita número 9, né? De 38 milímetros. Vai ser dois pedaços aqui também. Com 10 centímetros, pessoal. E dois pedaços aqui com 9 centímetros. O lacinho. Pra as pontas aqui, pessoal, vai ser dois pedaços. Até colei uma, é... Passei o isqueiro aqui selando no outro. Com 9 centímetros, pessoal. Esses dois pedacinhos aqui que é pra as pontas, tá bom? Então, vamos lá começar aqui o nosso lacinho. Vou pegar aqui o pedaço de 22. Vou fazer isso, ó, pessoal. Formar aqui a casinha. Trago aqui, ó, alinho as pontas aqui bem certinho. Formando a casinha aqui, ó. Deixo as pontas bem certinho aqui, pessoal. Aqui embaixo aqui, ó. Alinho certinho. Vejo aqui que ficou alinhada certinho aqui. Aí, eu venho com o isqueiro. E dou só uma... Só uma... Esquentada aqui pra ela ficar nessa posição. Coloco o biquinho de pato, pessoal. Ó. Ficando assim, certinho, né? Vamos fazer com a outra aqui a mesma coisa. Pego a fita. Viro assim, pessoal. Ó. Alinhando aqui uma com a outra. Seguro aqui, ó. E formo a casinha aqui, pessoal, ó. Ó. Certinho aqui. Vejo que tá tudo certinho lá. Venho com o isqueiro. Então, pra ela ficar certinho aqui o biquinho. Formar esse biquinho aqui. Pego um biquinho de pato, pra me auxiliar. Prendo tudo aqui, pessoal. Então, ficando assim as duas, né? Ó. Fiz com as duas a mesma coisa. Agora, vamos pegar aqui o pedaço. De nove. E o pedaço com dez centímetros. Colocar um sobre o outro aqui, pessoal. Ó. Certinho aqui. Venho com a isqueira aqui. Só dou uma ajustadinha aqui, só pra não sair. Aí, pego esse pedaço aqui, ó. O mesmo fio, trago. Alinho certo. Pego essa outra, trago por trás aqui. Ó. Certinho. E venho aqui com a isqueira. Agora que eu vou selar. Tá bom? Coloco certinho aqui. Pra nós estarmos selando tudo aqui. Pra segurar bem. Agora, eu pego aqui, ó. Vou marcar o meio aqui. Dessa fita. Pronto. Achei o meio aqui. Eu vou colocar um alfinetezinho aqui. Pra ajudar também, facilitar a visualização de vocês aí. Coloquei bem no meinho, ó. Ficou assim, pessoal. Vou pegar aqui de novo. Ó. Coloco aqui certinho. Uma na outra. Dou uma seladinha rapidinha aqui. Só mesmo pra... Pra ela ficar aí no lugar certinho. Trago a outra. Pego a outra. Trago aqui também. Por trás. E venho aqui e selo agora. Ó. Selei. Vou encontrar o meio aqui. Achei aqui o meio, pessoal. Eu vou tá colocando um alfinetezinho aqui. Pra visualizar melhor. E segurar também aqui, né? Pronto. Ficando assim os dois pedacinhos. Agora, eu pego aqui, ó. O meu pedaço de 22 já formado a casinha. Com essa abertura pra frente aqui. Pego aqui, pego aqui os meus dois pedacinhos já drobados, é, doblado aqui, drobado, né, pessoal? Trago aqui o pedaço menor. Coloco pra frente aqui. E venho aqui, ó. E sobreponho aqui, deixando essa pontinha certinho aqui com o alfinete, ó, pessoal. Aí, venho aqui e já prendo aqui. E já prendo aqui também, ó. Vejo que tá certinho aqui no meinho da fita, ó. Rentezinho com o alfinete. Agora, pessoal, pego essa ponta aqui, ó. Trago ela assim, deixando ela rente aqui nessa dabadura. E desço pra trás. Ó. Deixando aqui também, ó. Certinho com o alfinete lá atrás, ó. Certo com o alfinete. Venho e prendo tudo aqui, pessoal. Ficando assim. Pego aqui também essa. Dobro pra frente assim, ó. Deixando rente aqui, né? Com essa casinha aqui, ó. Trago pra trás, né? E deixo rente aqui, ó. Atrás fica assim. Prendo tudo aqui agora. Pronto. Deixa eu só selar aqui que tá... Fica assim atrás. A frente fica assim, pessoal. Vamos fazer a mesma coisa com isso. Pego aqui esse lado aberto pra frente... Aqui pra minha frente. Pego aqui a parte menor pra minha frente. E venho aqui com essa parte. Coloco rente aqui no meio dessa fita. Rente com o alfinete aqui, ó. O alfinete tá no meio. O biquinho também vai ter que ficar no meio. Pego aqui, tiro o bico de pato, prendo tudo aqui. Venho com outro biquinho de pato, já prendo tudo aqui também. Ó. Ficando assim. Tá vendo? Agora, nós vamos pegar essa ponta, virar ela aqui pra minha direita, né? Rente aqui. Trago rentezinho e faço só isso, pessoal. Dobro. Trazendo ela aqui atrás, ó. Rente com o alfinete, tá vendo? Do ladinho aqui do alfinete. Trouxe certinho, prendo tudo. Pego essa outra, faço a mesma coisa. Trago o meu lado esquerdo. Rente aqui, pessoal. E viro, ó. Deixando tudo certinho aqui atrás, ó, pessoal. Tudo se encontrando aqui com o alfinete. Prendo tudo aqui. Ó. Ficando assim. Agora, nós vamos só alinhavar, pessoal. Ó, pessoal. Então, vamos lá. Vai ser oito pontos. Um. Dois. Aí, aqui, ó. Três. E quatro aqui, ó. Já prendendo a pontinha aqui, ó. Pegando a pontinha. E todas as fitas, pessoal. Quatro. Aí, o quinto. Vou tirar aqui o alfinete. Vamos descer aqui na pontinha também. Já pegando o outro lado aqui, ó, pessoal. Ó. Cinco. Seis. Seis. Sete. E oito. Então, oito pontos. Vou cortar aqui essa pontinha aqui. Posso tirar aqui o alfinete já. Nós vamos só franzir aqui agora, ó. Seguro. E vou voltar aqui com o meu alinhavo. Ó. Volto. Volto aqui, pessoal. E aqui, pessoal. Depois nós vamos deixar ele aqui dentro. Nós ajeita aqui, ó. Que eu quero essa pontinha aqui pra dentro, entendeu? Ó. Só puxar assim que ela fica lá dentro. Ó. Fica perfeito. Olha que lindo. Tá vendo? Aqui no meio ficou fundinho, né? Então, é isso. Deixa eu voltar mais aqui e terminar meu alinhavo. Ó. Pronto. Esqueci de tirar e botar o modo avião. Chegando mensagem no meu celular. Olha. Então, desse jeitinho aqui, ó, pessoal. Fica esse fundinho aqui no meio. E aqui ela fica, os cantinhos ficam dentro. Então, aqui eu vou alinhavar a outra aqui em off. E já volto com vocês. Olha, pessoal. Já alinhavei, né? Vamos fazer aqui a junção. O lacinho aqui agora, ó. Ó. Olha. Colou, secou aqui agora. Vamos alinhavar aqui as pontinhas, né? Eu já passei o isqueiro aqui, ó. Selando uma fita na outra aqui. Tá bom, pessoal? Deixei aqui com um centímetro. Aqui uma da outra. E aqui na ramalinha abaco seis pontos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos aqui, ó. Faço isso. Volto aqui. Pronto. Ficando assim, pessoal. Vamos colar aqui atrás, né? Ó. Boto uma colinha aqui bem no meinho. Venho com a minha ponta. Ó. Amasso ela aqui, ó. Ela fica bem... Ó. Quando você amassa assim, ela fica certinha. Tá vendo, pessoal? Então, eu venho aqui, ó. Centralizo. Aqui certinho, pessoal. No meio, bem certinho. Onde a fita vai passar aqui. E vai cobrir essa pontinha aqui, ó. Olha, ó. É tão bem feitinho, pessoal. Fica dobradinho aqui, ó. Fica muito lindo, né? Então, vai ficar assim. Pera aí, pessoal. Que eu vou botar a preta pra cá. Pera aí. Colei errado bem aqui. Vou colar a preta. Deixa eu ver aqui direitinho. A preta que eu quero que fique pra cá. Então, eu vou colocar aqui a cola aqui. Perdão aí. Eu quero que a preta apareça mais aqui. Então, eu vou... Ó. Eu quero que a preta fique assim. Entendeu, pessoal? Então, colei aqui. Virei, né? Só virei aqui. E agora, nós vamos colar o biquinho de pato. Que já tá até encapadinho aqui. É o de cinco e meio que eu tô usando, pessoal. Aí, aqui, eu passo aqui no meinho aqui, ó. Biquinho de cola. Venho, centralizo o meu biquinho aqui, ó. Certinho, ó. Ó, pessoal. Fica bem certinho. E agora, vamos fazer o acabamento aqui, né, pessoal? Deixa eu fazer o acabamento aqui. Com a fitinha número dois. O gás do meu isqueiro parece que tá querendo acabar. Ó. Aí, passo aqui, ó. Ai, minha pistola caiu. Ai. Pincelo. Deixa eu pegar a pistola aqui, ó. E fecho aqui. Vou terminar aqui. Ó, pessoal. Limpo aqui bem limpinho. Ficando assim. Vamos tirar esse fiapo de cola aqui, né? E aqui, pessoal, é só agora decorar, né, o nosso lacinho. Vou tá cortando a ponta aqui, ó. Essa aqui eu corto menor. Ó. E essa aqui eu corto maiorzinha. Pera aí. Uma tesoura boa, né? Minha tesoura já tá ficando meio cega. Deixa eu ver aqui. Vou cortar essa daqui menor. Pronto. E essa daqui eu vou cortar mais coisadinha um pouquinho. Tá bom. Então, senão, vai acabar é bagunçando, né, pessoal? Então, vamos só selar aqui. Vem o selo aqui também. E fica assim. E aqui nós vamos só colar a nossa manta. Eu uso a T6000, pessoal, aqui, pra tá colando aqui. Deixa eu tirar essas fiapas de cola aqui. Então, aqui, e aqui também eu uso a T6000 e venho e colo. Isso aqui fica a critério de cada um, né, pessoal? Vou estar colando aqui em off. Mas aí você decora da maneira que você quer. Então, foi isso aí, pessoal, o passo a passo de hoje. Que foi esse lacinho aqui. Não vou tá colando aqui pro vídeo não ficar tão longo. Mas é isso aí, né? E até o próximo passo a passo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tchau. Tchau.